Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte, manos, estou aqui tentando o desafio do fantasma real e eu tô precisando de gemas e como vocês podem ver aí, saiu algumas ofertinhas bacanas que nem essa daqui do baú mágico temos uma do baú super mágico com 20 mil de ouro e 1.200 gemas e outra com 100 mil de ouro e 2.500 gemas e eu vou estar comprando essas ofertas pra vocês neste vídeo, mas antes disso galera, já vai deixando o seu like se você é novo e também se inscreva no canal aí, dá uma olhada se o sininho está ativado, está pra receber as notificações porque eu fiz uma live aí recentemente, né, não sei que dia que eu vou postar esse vídeo, mas eu fiz uma live recentemente ganhando duas lendárias neste desafio na minha primeira entrada grátis, mano, eu ganhei a do baú lendário e um do baú da coroa, mano foi muita, 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 muita sorte, vamos ver se eu vou ganhar mais uma lendária nesse baú, velho então partiu, vamos abrir esse baú agora pra você beleza, galera, pagamento concluído, então vamos aqui com a nossa criancinha com, deixa eu ver se ela está gravando beleza, está gravando tudo certinho, 7.128 de ouro temos aqui 22 eletrocutadores, podia vir gigante, mas não vai vir porque já veio bastante carta é, já veio todas as cartas raras, se eu não me engano 55 máquinas voadoras 607 fucking barril de esqueletos e vai vir uma lendária, vamos ver qual lendária que vai vir eu estou querendo o mago elétrico, mano, se vier mago elétrico é humilde, irmão bruxa sombria, ok, show, tranquilo no pobre, no pobre, bruxa sombria também é muito bom, uso bastante no meu deck e 26 caçadores, que é a carta nova aí do Clash Rebelly que é a carta nova, né, épica, porque a gente já tem outra carta nova nova agora e vamos fazer o seguinte, galera, agora vamos fazer aqui a abertura deste baú mágico que eu tenho aqui também vamos lá, vamos ver se vai vir, será que vem em daria, mano 1320 de ouro 8 bombardeiros vamos lá, nossa 8 gangue de gobra, é sacanagem, irmão 33 apes essa senhora não vai vir lendária, mano olha os cotoquinhos que tá vindo quando você ver vindo carta cotoca você já sabe que não vai vir lendária 21 mosqueteiras, muito bom, que eu tô querendo o pai lá pro nível 10 e pra fechar 5 guardinhas show de bola, mano e tem agora um baú de ouro, joga uma batalha ok vença a batalha em dupla 5 vezes ok, mano tem que jogar em dupla também pra poder ganhar essa bagaça vamos fazer o seguinte, mano vou abrir um desafio aqui com vocês e vamos jogar uma partidinha aqui, ó como vocês podem ver, eu cheguei até 10, mano eu cheguei em 10 durante a live, mano eu nem acredito nisso que eu cheguei em 10 e perdi pra, mano eu perdi pra decks muito fracos, velho a última derrota foi a pior, mano eu errei nossa senhora, eu fiz cada eleca, velha eleca eu gosto de sair assim, ó com um fantasma real em cada lado deveras é legal vamos ver se o cara vai sair igual eu ou não é, vai eu tô com mas não adianta, mano o fantasma real vai chegar na parada do mesmo jeito ok, vou botar você aqui vou botar você aqui ok, será que passa? não, não vai passar, né ok, a intenção a intenção, ok, eu dei mais não, eu dei a mesma coisa de dano a intenção era passar com aquele esqueleto ali pra poder fazer poder jogar o cemitério lá em cima mas como não deu certo como não deu certo vamos sair com o lançador aqui de trás vamos ver qual que é a boa e aí, meu querido ok, ele vai sair com o lançador também ele tá fazendo tudo que eu faço, mano o ruim de ter deck igual é que esses cotocos fica tudo imitando o que você faz, mano sem criatividade do caralho vai, faz alguma coisa diferente ae, meu cotoco ok, mano vamos jogar a peca aqui, ó ok, beleza eu acho que um lançador ali vai matar o outro ok vamos jogar você aqui beleza, ok vamos sair com um gigante esqueleto desse lado aqui e tá pra dar o double de lixir, mano vamos ver qual que é a boa aqui, hein beleza bora jogar você aqui agora a gente vai saindo um combo forte dele ali, hein vamos jogar passou ali, ó jogamos cemitério GG, mano focou ali show de bola e eu acho que as suas tropas ali não vão segurar não, hein meu cotoco ou vão sei lá, hein vamos ver aguardemos aguardemos ok nosso lançador tá dando uns tá dando umas chumbocadas ali perfeito bora você aqui, ó de novo a lá copiou a minha ideia cotoco se cotoco copia a ideia é cotoco, véi aí, ó copia a ideia mas copia direito, né meu companheiro não sabe copiar não copia é nóis tamo junto vamos jogar a mini pega aqui na frente vou jogar você aqui em cima bora jogar você aqui bora jogar você olha lá ele copia tudo que eu faço, mano eu joguei o lançador pra defesa ele jogou o lançador pra defesa ele é muito ruim, mano ô irmão você é ruimzinho pra caramba pena que você vai perder aí, ó vou mandar até chorinho porque ele merece, mano vou mandar chorinho porque ele merece o cara ficou copiando do começo ao fim a minha estratégia, mano mereceu perder, tio mereceu perder ninguém mandou copiar a minha estratégia cotoco porque aqui, assim tem que inventar a sua senão você é cotoco, irmão bom, galera então isso foi o vídeo espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo se inscreva no canal se você é novo lembrando pra você ver também as notificações aí ver se o sininho tá tá marcado se tá tudo certinho as notificações e é nóis tamo junto até o próximo vídeo valeu fui deixa o seu like no vídeo deixa o seu like no vídeo deixa o seu like no vídeo oh, na moral, galera deixa esse like aí se inscreve no canal assiste os outros vídeos que tão aparecendo na tela aí porque o mico foi grande, hein então, por favor sejam doidão no like que é nóis uuuh